E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja o livro e guarda a todos vocês Mais uma vez aqui em Surubim, na Feira do Gado, pessoal Feira essa que é realizada todas as sextas, a partir das 4, 4 e meia da manhã já tem feira Filmando aqui uma boiada boa, que bonita aqui, ó Média de a partir de 4 mil aqui, pessoal, boiada boa, primeira qualidade Em média de 4 mil aqui a boiada, viu? Três bezerrão, bom, gordo, medonha Tem uma boiada solta ali também, que é do cidadão Três e quinhentos, quatro também, a partir de agosto do freguês, né? Muita gente aqui em Surubim, muitos animais pra vender Feira boa, primeira qualidade, uma das melhores da região é aqui em Surubim, pessoal Boa, boa, primeira rua Ó o bezerro branco ali, bezerro bom danado Roupa, muito perto não, pode querer me pegar, né? Deixa eu filmando daqui mesmo Tem uns bezerrinhos menores ali no curral também Menorzinho ali deve ser o quê? 1.600, 1.700 nessa base, né? 1.700 1.700, menorzinho no curral ali, pessoal, tá pedindo, né? Bezerrinho bom de luxo Tem esse maior ali, eu não vou chegar perto, não pode levar uma carreira Boiada boa, primeira qualidade Vem pra Surubim, pessoal, o movimento da feira é esse Muita gente, feira lotada, primeira qualidade Vou entrar ali no meio da feira e mostrar a vocês Desde já, forte abraço aí, amiga Alciclê de Alves A Pierre Popular e de Bom Jardim Canal do Matuto, Bom da Roça Bento Santo, que é lá o lugar dos que eu ando Jamil lá em Campina Grande, a Jamil em Ação O amigo Davidson, professor Salgadinho Que sempre assiste meus vídeos aí, forte abraço A todos vocês, pessoal, de A a Z, tá certo? Que Deus abençoe a todos e proteja a todos aí, valeu? Desde já agradeço pela inscrição, por deixar seu joinha E vamos andar na frente do Surubim aqui, valeu, Boi? Certo Ó, pessoal, no corral do seu Macilha aqui Ele com a bezerrada aí, capa de revista Bombom de luxo, pessoal Todos os filhos de Nelore Esse maiorzinho aqui, pessoal, é filho de Chianin ele, né? É Esse aqui, ó Filho de Chianin, pessoal Eu comprei um mistista de Chianin, Campina Grande, ano passado Benzadeus, já cresceu Vendi um boião, graças a Deus Comprei ele com umas 12, vendi com 18 Negócio de um ano, ele cresceu ligeirinho demais Benzadeus, bom e manso Olha, pessoal, a partir de 2,800 tem negócio aqui, ó Coisa boa, pessoal Bombom de qualidade aqui, ó 2,100 Ó, é o menorzinho, né? É 2,800 é o Chianin, pessoal Isso aqui é 2,100 Bombom de qualidade 2,800 é o Chianin, ó Bombom de qualidade, o maior, né? Vende ligeiro Só tem ele, ó Só tem ele, só tem ele, só tem ele Chianin, 2,800 Bom, viu? Bom quadrado Primeiro de luxo O quanto tem eu compro? Serrada boa Ó, pessoal Continuando o vídeo aqui em Surubim, na Freia Demais Encontrei aqui o Cidadão, também tem um canal no YouTube Cidadão aqui, conversando comigo aqui Vou deixar um recadinho pra vocês aí Valeu, Minha Joia É isso daí, galera É, rapaz O Marcel aí no YouTube Sempre deixando aí Os melhores vídeos da feira da nossa região Sempre fazendo aquelas melhores imagens, né? Marcel, aquele abração aí, é Já filmou aqui? Comecei agora, Minha Joia Hoje tem gado de primeira em Surubim É o polo do canal Não fique parado Aproveita e dá aquela olhadinha lá também Vamos junto Valeu, Marcel Convido a todos aí Se inscrever no canal do Amiga aí Canal Não Fique Parado Ele vai me dando uma força aí também No canal me ajudando E convidar pra vir pra Surubim o pessoal da Minha Joia Com certeza Se Deus quiser Primeira de primeira Só animal bom, é Animal daquele jeito aí Valeu, Marcel Valeu, Minha Joia Obrigado aí Vamos andar na feira Vamos andar Valeu, Minha Joia Ó, pessoal Uma vaca bonita aqui Leiteira aqui, ó Vaca bonita Alinhada de qualidade Aqui, ó Cidadão pedindo nela aqui Seis e quinhentos Se eu não estiver enganado, vô Pedida, né Tem um show Tem uma conversa Acona bonita Primeira aqui, ó Tem ali outros bezerras ali no curral Eles estão negociando ali Estão vendendo ali Pra não atrapalhar, né Bezerrada boa Primeira qualidade Tem os maiores Tem os menores Tem garrote Douro E a vaca é boa, vô Tem um brado aí, lá Uma vaca aqui De doze litros de leite Ele falou aqui Boa, boa Primeira qualidade Até a pedida sempre tem um chorinho Tem uma conversa, né, pessoal Cês sabem, né Mizerrinho bom no pé Ó, bonito Eles botam aquilo ali, pessoal Mas daqui a pouco tira Tá entendendo? Não tá ajudando do bichinho, não Eles vão tirar Pra ela vir mamar aqui Vai pra lá, boi Vai pra lá O boião aqui, ó Dois boiões bonitos aqui Isso aqui é na casa de quatro mil Os dois aqui, ó Cada um, né Boa medonha a boiada Boa toda Feira do gato de surubim, pessoal Vem pra cá Das melhores da região Vou mostrar o gato aqui pra vocês Aqui tem uma vaca parida aqui Tem uma vaca onda graúda aqui Uma vaca braba Medonha aqui, ó Deixa eu sair de perto Pra ela não querer me pegar aqui Movimento é esse da feira Feira boa, primeira qualidade Feira lotada Vamos andar, vamos andar na feira Eu deixo de arrocha o dedo no leque aí, pessoal Ó, pessoal Outro curral aqui Mostrando o gato pra vocês Um garrote bom aqui, ó Um garrote aqui Já fazendo aqui umas treze Doze, três arrugas já Realmente foi comprado, né Deixou aqui no curral Tem duas Um bezerro também Uma bezerra também aqui Já foi vendido, né O pessoal comprou Já deixou aqui Feira do gato de surubim É das melhores da região Desde já convido todos vocês Pra vir visitar Conhecer a feira, beleza? Movimento é esse Muita gente na feira Como vocês podem ver Feira lotada Primeira qualidade Vem pra cá Deixa ele já Arrocha o dedo no leque Seu Inácio tá ali Seu Inácio não sei se já vendeu o silo Pergunta aí se ele já vendeu o silo Pra ele deixar o recadinho Pra vocês aí Tem outra boiada bonita Boa, grauda aqui Boiada grauda Rimuena aqui, ó Primeira qualidade Boiada boa Se o Tadão tá conversando ali Deixa eu perguntar A partir de quanto Ele tá pedindo aqui, né, pessoal? Boiada aí, eixa Ó, pessoal No Curral do Cidadão Aqui em Surubim Mostrando o gado pra vocês A partir de 3 mil Já tem negócio aqui, né, minha joia? A partir de 3 Já tem negócio já E vai variando, né? Tem 3 3,500 3,200 É a gosto do freguês, né? Dependendo do tamanho da boiada Zerrada boa Primeira qualidade aqui, ó Zerrada toda mestiça Rimueno Com saúde Feira do gado de Surubim Uma das melhores da região Boa, primeira qualidade Ó, pessoal Tem outros amarrados aqui Do lado de fora Acho que aqui deve ser Bem de um primogênito Zerrada grauda aqui, ó Zerrada boa Boa, primeira qualidade Quatro bezerros bons aqui, ó Primeira, minha joia Bezerro graúdo Bom medanho aqui Feira de animais de Surubim, pessoal Feira lotada Essa aqui eu não sei Passar o preço Não tem ninguém aqui Pra dizer o preço, pessoal Eu vou chutar aqui, viu? É da minha joia É de minha joia os bezerros Boa, minha joia Primeira Agora encontrei o dono, pessoal A partir de quanto a bezerrada? 2,700 2,700 Muito bem, ó, pessoal A partir de 2,700 Tem negócio com o cidadão aqui, ó Quatro bezerros bons Primeiro aqui, ó Primeira qualidade Bezerrada boa Bem mansinho, né, minha joia? Primeira mesmo Bom Telefone pra vender Ou só na feira? Muito bem Só na feira, pessoal Muito bem, muito bem Mas venda ligeiro aqui Se Deus quiser Venda, venda, venda O pessoal já tá botando preço aí Tá chegando, né? Deixa ele negociar Pra não atrapalhar E bom negócio, amigo Deus abençoe aí Bezerrada boa Ó, pessoal Outro curral aqui em Surubim Outra bezerrada boa A partir de quanto Minha joia tem negócio? 3,200 A partir de 3,200 Já tem negócio aqui, pessoal No curral dele já 2,700 2,500 É a gosto freguês Muito bem Pra vender ligeiro Ó, pessoal 2,700 2,800 3,500 É, depende do tamanho do gado, né? Bezerrada boa Primeira qualidade aqui em Surubim A rouba tá em média de quanto Minha joia aqui em Surubim? 3,90 3,90, né? 3,90 Depende do gado, né? Nessa base Depende da mercadoria Isso mesmo Coisa boa Obrigado aí, cidadão Deus abençoe Bom negócio pra você aí Coisa boa em Surubim Aqui é o vaqueirinho Aqui é o ferinha O joinha, ferinha Forte abraço aí do canal Aqui, ó Seguidor do canal Fim de caravé Acaba bom do gado Desenrolado Filmar o bezerrada aqui no curral Pessoal Aqui é do primo Gênero Acho que ele bem já vendeu já, né? Ele tá vendendo esses aqui Tá vendendo esses dois, né? Esse aqui ele já vendeu Ele tá conversando com o cidadão ali Que eles tão negociando ali Pra não atrapalhar aqui, né? Bezerrada boa Deixar o resiste aqui, pessoal Muito gado na filha de Surubim Esse branco, Gênero É pra dar como? É 3,200 Michão graúdo Bom aqui, ó Esse aqui tá pra vender ainda 3,200, pessoal A pedida boa, ó Garrote bom, medão E comprou duas cabritinhas Pra levar pra casa Feira do gado de Surubim Bezerrada boa, primeira Cidadão tá com outros bezerrinhos aqui Tem um Nelore Tem um Mestiço Todo jeito Primeiro minha joia E aí, Galego Primeiro, meu amigo Feira boa? Tá boa, senhor Graças a Deus Não sei o curral A partir de quanto tem hoje? 2,300 Já tem negócio? Muito bem Ó, pessoal A partir de 2,300 Já tem negócio aqui com ele Eu não vou entrar não Pra eu levar uma carreira Deixa eu aqui mesmo Roda o gado aí, pessoal Olha aqui Tem uns freguês aqui chegando É bom que os freguês Olha também e compra Deserrada extra Boa, viu? Primeira qualidade Gado aqui do pasto A partir de 2,300 Tem negócio, pessoal Aí tem os maiores É conversar aí pro preço Não é? Tem um menorzinho também Vai conversar E chega no preço direitinho Só é conversar com o cidadão aqui Deserrada boa, primeira Verdade Bezerro bom aqui Esse amarelo aqui Todos eles bons Mas ele é bonito Já tá graúdo, né? Com caixa Bom primeiro, pessoal Vem pra surubim Comprar bom e o preço Valeu, minha joia Deus abençoe aí Bom negócio Ajeite o freguê aí Ó, pessoal No curro aqui do seu nardinho Olha o vaqueirão Primeiro, minha joia A bezerrada de seu nardinho Aqui, pessoal A bezerrada eixa Boa, vô A 2,800, pessoal A 2,800 Aqui esses brancos maiores Tem um menorzinho ali Acho que deve ser outro preço Mas ele falou logo Preços maiores, né? 2,800 Pedida, né? Sempre tem a conversa Sempre tem um chorinho Bezerro preto Muito bom aqui também Estirado ele Bem novinho, pessoal Bezerrada de saída, né? Crescimento Bezerrada muito boa Aqui do seu nardinho Sempre trazendo um gado bom Pra pessoal aqui em Surubim Bonda e qualidade, viu? Toda sexta-feira Você querendo comprar um gado bom Vem aqui pra seu nardinho Falei o contato a ele Mas ele disse que perdeu o celular Tá sem celular no momento Bezerrada boa Bezerrada boa, mesmo Extra de qualidade Valeu, mesmo? Deixa de já Rocha o dedo no like aí, pessoal Ó, pessoal No curral do vizinho aqui Tem um boião bonitão aqui Gol, né? Bichão graúdo aqui Já fazendo aqui Umas quinze, dezesseis Arrobo, acho Dezesseis, né? Só não sei quem é o dono aqui Acho que ele bem comprou Pra levar pra casa Tem outro sneloro ali também Mistiço Vou ali no curral do seu nado E esse daqui é do seu nardinho Eixa de qualidade Dois e oitocentos a pedida Sempre tem um chorinho Pra levar o moinho, né? Ó, pessoal Num curral aqui Com três boiões bonitão aqui, ó São três bichão bons, viu? Bichão bom Graúdo aqui Acho que já bem Já compraram pra levar pra casa Já Pense nos boiões bons Compra boa Vê quem comprou aqui Tem esse bichão gordo Gordo, mola Boiada graúda Boa primeiro, pessoal Aí o preço Não tem como passar pra você Porque foi comprado Pra levar pra casa, né? Não sei nem quem é o dono aqui Pense num bichão bom Graúdo aqui, ó Primeira qualidade No curral aqui Do amigo Nando, pessoal Ele deu uma saídinha ali E foi fazer um lanche Tem uma bezerra Tem uns bezerrinhos aqui Acho que deve ser a bezerra De dois duzentos Mais ou menos Uns bezerrinhos de mil e setecentos Mil e oitocentos Nessa base aqui Ele saiu pra tomar Fazer um lanche ali Coisa boa Aqui ó O pessoal levando aqui Pra carregadeira aqui Já foi vendido Graças a Deus Dois boi bons Primeira qualidade Dois garrotão bons Primeira Feira do gado de surubim E mansa, viu? Boa e mansa Tá vendo? Aquele nelore Que eu filmei lá no início E esse pintadão aí Vendeu Graças a Deus Coisa boa Outro curral aqui Do cidadão aqui Tá com outro nelore Aqui também, pessoal Nelore em eixa De qualidade aqui Capa de revista Todos eles rimuendo Com saúde Primeiro de luxo Pergunta ele ali A partir de quanto Ele tá pedindo aqui Venda, venda Aqui É lá no Bojadinho João Cunha Ó, pessoal Bezerrada do cidadão Aqui do seu João, né? É, João Cunha Bezerrada do seu João Tá comendo ele no Bojadinho Todo mundo de cima lá Pedindo a partir Dois e oitocentos, pessoal Sempre tem um chorinho Tem uma conversa, né, minha Joé? Tem uma conversa Tem uma conversa Bezerrada dele Boa daqui da região, pessoal Você aqui das proximidades Querendo comprar Uma bezerrada boa Bezerradinha boa Pra solta, né, minha Joé? Boa, boa Primeira qualidade, pessoal Deixa eu perguntar aqui Se ele vai deixar o contato aqui Qualquer coisa Se você estiver interessado Só é ligar pro cidadão aqui Deixa de qualidade Vamos deixar o contato Pro pessoal Quiser entrar em contato Com o senhor Oi? Pessoal, que quiser deixar Em contato com o senhor Ele é rodando o celular Mostra aí Que eu vou dizendo Pessoal aqui Ó, pessoal Pra você falar com o seu João Pra adquirir essa bezerrada Você liga 99721 8720 99721 8720 Você vai falar com o seu João Você é aqui das proximidades Que dá tudo certo E conversa, né? Se der negócio Bem, se não der paciência Não é assim? A amizade é a mesma É verdade Diz errado é boa Primeira qualidade, pessoal Do seu João Sempre muito simpático Sempre cabe Mais vai vender aqui na filha Se Deus quiser Cidadão aí Tá olhando aí Vai vender Boa, boa Valeu, seu João Deus abençoe o senhor Primeira qualidade, pessoal Vamos andar aqui na filha Tem uma barraquinha Dos seus aí ali Vendendo um lanchinho Um bolinho Um pastel Uma cocada Tem aqui duas Duas novilhazinhas Uma bezerra Com uma novilha Pra vender também Bom de qualidade Muita gente Isso tudo bem Vende só a bezerra Muito gado E muita gente Só a bezerra, vem É O preço da bezerra 1800 1800 a bezerra Boa Ó, já achei o dono Já tá vendo? Vender só a bezerra Vai que ele já vendeu já 1800 a bezerra Boa, primeira qualidade Ó, pessoal Tá bezerrada aqui no corral Bezerrada boa Primeira Acho que aqui deve ser De 2,500 Tem uns maiores ali Acho que deve estar Na casa de 3, né? Nessa base aqui Não tem ninguém No corral no momento Bezerrada boa Aqui em Surumim Vem pra cá Dadão aqui, pessoal Bezerrada boa Vem, minha joia Primeiro melhorou da perna Tá zero? Quase, bom A partir de quanto Tem negócio na loja? 2,800 A partir de 2,800 Pessoal Bezerrada boa Primeira aqui Primeira de luxo Graúda, né? Bezerrada eixa de qualidade Pessoal A partir de 2,800 Aqui já tem negócio Já Primeira qualidade A bezerrada Primeira de luxo Essa maior, né? Vou nela agora Mostrar pro pessoal Eu filmei eles Mas tava sem ninguém A gente sabia o preço Bichão graúdo, né? 3,600 3,600 3,600 Pessoal Bichão maior aqui Vai misturar lá, vamos? Deixou a poteira aberta É tudo um dono só aqui Boiada boa, pessoal Tem esses aqui também, ó Esse é o menorzinho, né? 2,800 2,800 O mesmo preço desse Muito bem Bezerrada boa em Surubim, pessoal Vem pra cá Comprar boa em Surubim, pessoal Olha o boi aqui nas costas Valeu, minha joia Deus abençoe aí Boi ali, mas é manso Graças a Deus Já fiquei com medo Aqui o pessoal Falou nas minhas costas Já me virei ligeiro aqui Bezerrada boa em Surubim, pessoal Olha o Nelore aqui, ó Capa de revista Pra vender aqui em Surubim Bezerrada extra Extra, extra Luxo aqui, ó Extra de qualidade Essa bezerrada aqui Esse é o mesmo preço, Galego, ou não? Ah, vendeu Graças a Deus Essa bezerrada aqui Já foi vendida, já, pessoal Deixa, viu? Tem como passar preço não Porque já foi vendida, né? Primeira qualidade Bonita demais, viu? Muita genética aqui Muita qualidade, viu, pessoal? Primeira de luxo Eu já agradeço a todos vocês Que acompanharam o canal Fiquem com Deus, pessoal E até a próxima Valeu mesmo aí Por acompanhar o vídeo Valeu mesmo Forte abraço a todos Deus abençoe aí Essa aqui já foi vendida O que é o que é o que é? É o que é o que é? Obrigado 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 O que é isso?